Vamos lá, acompanhar os banimentos, se vai vir o ban na Fiora, no Atrox, o Betão que trouxe no primeiro turno, nas primeiras nove partidas que a gente teve aqui no campeonato, ele só jogou oito, uma delas ele foi substituído, mas ainda assim foram oito partidas no primeiro turno e oito campeões distintos. A gente tem quatro partidas nesse segundo turno e aí também foram quatro campeões diferentes entre si, mas ele repetiu dois piques que ele já tinha usado anteriormente, um deles é a Fiora, o Atrox. E outro jogador também que tá aparecendo com uma pool bem vasta aqui no CBLO Academy é o Sting, ele atualmente só repetiu dois campeões, em 11 jogos foram nove campeões, ele só repetiu Viego e Kindred, por incrível que pareça repetiu Kindred, mas ele vem trazendo muitas opções por aqui, então o Trundle, o Poppy, o Lee Sin, o Sting é um dos grandes motores desse time do Flamengo Los Grandes, e até mesmo por isso a gente já vê alguns junglers do Meta sendo retirados aqui. Kindred, ban direto e reto na equipe do Flamengo pra tirar essa zona do Sting, a gente falou sobre isso no começo da transmissão de hoje, o Sting é o cara que mais tem MVPs aqui no Academy, só não tem MVP na semana que ele foi pro CBLOL, né, porque ainda assim lá ele conseguiu o MVP, mas ele, eu me arrisco a dizer que é o principal jogador do Academy nesse momento, nesse split, é o cara que mais se destaca, como eu falei, os MVPs falam por si só. Concordo, ele tem sido muito constante, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa destacar bastante, a constância do jogador faz muita diferença, especialmente porque ele tá sempre disponível quando a equipe do Flamengo Los Grandes precisa, então acho que ter um jogador muito bom assim com quem você pode contar ao longo de um campeonato tão longo, né, a gente tem três meses aí de split, como é o caso do CBLOL Academy, é muito importante. A gente já tá vendo algumas escolhas, esse Azir que cada vez mais ele vem aparecendo nesse lado azul como a primeira escolha, então o Black que já trouxe ele algumas vezes traz o Azir, a resposta já Serafim e Shinzal, a equipe da Red vem com... querendo fazer uma baguncinha, Colossus. É curiosa já a escolha de Shinzal tão cedo no draft, a gente não tá vendo o Shinzal com tanta prioridade assim, mas os banimentos deixaram aberto muita coisa, a Yumi passou, que não tava passando, passou a própria Serafim, que não tava passando, tem muita coisa aberta, o Viego é a seleção pro Sting, e é um dos caçadores que pode carregar, talvez, dentro dos junglers do meta, me arrisco a dizer que o Viego é o que mais carrega dentro dos caçadores mais meta. Os Kindred não são meta, né, os Kindred não são meta, então não tô contando eles porque também tem um perfil de carregador. Hoje o Viego é o jungler mais jogado nesse patch 12.13 ao redor do mundo, são quase 50 jogos com esse campeão, isso claro, sem contar as rodadas que aconteceram hoje, né, mas desse 12.13, quase que eu falei 12, né, chamando a Tabis aqui pra não, um beijo pra Tabis, quase que foi um 12.13, mas nesse patch 12.13 ao redor do mundo tem sido o campeão mais escolhido na selva. Ele, a Poppy e o Trundle, na verdade, tem sido essa tríade aí de escolha dos caçadores ao redor do mundo e tem funcionado muito bem, especialmente pra controle de objetivos. E aí a equipe da Red volta pro que a gente acabou de ver, essa Leona também aparecendo de volta no meta, eles já tinham a Serafine, a Serafine, apesar de estar aparecendo no bot, pode ser flexionada também nesse draft e a Leona não entrega necessariamente aonde é que vai essa Serafine, ela ainda sim pode ir no mid, pode ir no bot. Exatamente, ela pode aparecer nas mãos do Morteus, por que não, e pode aparecer também nas mãos do Leleco, que é um jogador que a gente sabe que também gosta de trazer essas fadinhas, então pode ser aí um trunfo da equipe da Red, que claro, vai ter a sua última escolha, então vai conseguir, talvez, fazer o máximo de suspense possível até o finalzinho pra decidir pra onde essa Serafine vai. Olha a Sivir sendo banida na segunda metade do draft, a Sivir que teve um mini rework nas suas habilidades, a gente viu ela aparecendo no fim de semana na mão do Micão do CBLOL, chegando naqueles dois, três itens, a Sivir vira um canhão, então não pode dar mole, ainda mais na meta com todo mundo mais resistente. E aí a gente vê os últimos banimentos da equipe do Flamengo, os grandes, então Fiori e Calista sendo retirados, a equipe rubro-negra já preocupada com a bot lane, que poderia ter muita pressão com o Calista Leona, que é uma bot lane muito forte, mas a equipe da Red vem pra jeans, então essa Serafine, eu vou dizer ao que tudo indica vai pro mid, porque assim, a Red tem dessas, e o Betão, pra quem não lembra como o Betão estreou aqui no CBLOL Academy, foi de Lulu Top, então assim, não duvido de nada. Lágulas, eu juro pra você que eu tava pensando, e eu gosto geralmente de ter um perfil dos jogadores, tentar entender como eles pensam, eu olho pro Morteus, eu não vejo ele jogando de Serafine, eu olho pro Leleco, também não vejo ele jogando tanto com essa Serafine não, então, talvez, pode ser de fato que isso vá pro Betão, eu acredito que vá pro Leleco, mas vamos acompanhar. O Flamengo selecionou o Atrox pra parte de cima junto com o Afelius, e aí o counter pick ficou pra equipe da Red, foi de Darius, foi de Camille, a escolha tá na mão do Betão. Nossa, quando mostraram, quando o Telas mostrou o Darius ali, eu pensei, eu falei assim, Fogueta, por favor, marca a sua terapia junto com a minha, porque eu vou precisar, um Darius no dia, um Darius no outro dia, não tem condições, mas não, a gente vai de Camille, então, as composições estão formadas agora, muito interessante, gostei dessa ideia da Serafine Meade, porque você tem um Shinzao, que é um campeão que se for bufado, a gente sabe da força dele, então, ele tem essa chegada muito forte, os buffs em patches, alguns patches atrás, trouxeram esse campeão de volta pro meta na selva, que aos poucos tá aparecendo cada vez mais, então, gosto por conta dessa movimentação de early game que a equipe da Red pode ter. Com a Leona pra acompanhar o Shinzao no começo do jogo também, chegando mais pra frente, eles podem jogar num split push pesado, e eu sinto que é assim que, meio que a Red se encontrou, meio que a Red achou os caminhos de volta, dando um pouquinho de atenção do Betão, mas deixando ele jogar o mapa e jogando com os outros quatro juntos, usando esse ponto aí, essa composição mostra exatamente isso, o quatro deles é muito forte, tanto pra engajar, quanto pra absorver. Exatamente, especialmente por conta da ultimate da Serafine, mas Gruntar, começa a contar daí, a história desse Fly Red. Bora, bora, vou segurar aqui até vocês chegarem, a gente vai acompanhar Flamengo e Red valendo segunda posição na tabela, um jogo importantíssimo, um jogo de dois grandes times, o Flamengo que começou desde o início do campeonato, o Flamengo que defende aí o título de campeão do Academy, e a galera da Red que faz um segundo turno absurdo, um segundo turno excepcional, os dois times vão se encarar agora, um deles vai sair com derrota, o outro vai sair coroado nesse confronto. É como é com todo jogo, né? Um sai com a vitória e um com a derrota. Deixa eu dar uma hypada aqui, cara, brincadeira, fica destruindo meu hype aqui, quero dizer que quem vencer tá garantido no segundo lugar, cara, não é uma vitória qualquer. Beleza, tá certo, tá certo, eu falei de brincadeira, mas é isso, é um confronto extremamente importante, por causa de tudo que a gente já falou, o Academy, esse top 2, garante um pouquinho mais de tranquilidade. As tropas estão liberadas, vamos começar essas movimentações, tem sentinela do Flamengo Los Grandes ali, no vermelho do Lux, e não tem sentinela da Red dentro do território da Flamengo Los Grandes. Já vale como primeiro pontinho, como primeira vitóriazinha aí pro time do Flamengo? É, sim, num jogo de centímetros que a cada milímetro conta, né? Um jogo de detalhes aqui, valendo o topo da tabela, meu amigo. Jogo de detalhes, a gente vai acompanhando então os Minions chegando nas rotas, vai começar a disputa Minion a Minion, Farm a Farm, entre os dois times a gente vai ficar de olho nas tendências iniciais e também no caminho dos caçadores, os dois começaram na parte superior do mapa. E os dois foram auxiliados pelos seus respectivos top laners, né? Tanto a Camille do Betão, quanto o Super Kleber com o seu Atrox ajudaram os seus caçadores. O Lux tá fazendo as Aquaminas agora, já já ele vai pra parte de baixo, vantagemzinha de leve pro Viego do Steam. Eu gosto dessa runa de primeiro ataque nas mãos do Black, porque é um Azir que você quer que escale rápido, e essa rota aqui não é uma rota que ele deve sofrer tanto, então o Leleco, claro, vai poder pokear, só que o Black vai ter range o suficiente pra conseguir farmar sem tantos problemas. E claro, utilizar os soldados pra ele sim, causar dano a essa Serafine, conseguir a pressão da rota, e aí quem sabe tirar um pouquinho dessa força da equipe da Red, especialmente nesse começo, por conta do seu jungler agressivo. Sim, e lá na parte de cima o Betão vem com esse incendiar também pra lidar de forma mais tranquila com a cura que o Super Kleber tem, né? A gente sabe do potencial e do poderio do Atrox, e a perda dos mortos-vivos pra facilitar ainda mais as trocas pro Betão por causa disso. As trocas não são fáceis. Não é fácil mesmo não, o Betão inclusive tá um pouquinho atrás do farm, ele vai ter que eventualmente farmar abaixo da torre, Super Kleber garante a catapa, e vai continuar nessa disputa, é uma disputa como a gente comentou antes, Minion a Minion, vem o Tela junto com o Lux, já estão de mão dadas pra tentar uma jogada, e agora sim veio com a skin certa, é pra engolir o Cabrito. A churrasqueira, e não tem o Cabrito agora. Mas tem um passarinho ali, eu não sei se acaba contando, mas... Mas churrasco de pássaro é meio miado, né? É verdade. Ué? Ah, não tem frango no teu churrasco não? Uma galinhazinha, um franguinho? Tá bom, tá bom, tá bom, um arzinho, um arzinho, um arzinho, que bom. Pode ser, pode ser. Tá vendo, né? Gruntartes tá ganhando milhões, pra ele, churrasco apenas de cortes nobres. Iguarias. É, só pão com linguiça na casa. Olha, o Betão puetou do lado, o Cleber tava junto do Sting, o Betão vai ter que voltar pra torre. Triste realidade do Casts e o CBLOL. Tadinho, né? Na verdade, do Casts e o CBLOL não, pai de dois filhos, o problema tá mais nisso. É, justo, justo. Tudo bem, família feliz, tá tranquilo. Vamos voltar pro jogo, o Lux tá entrando na selva aqui na parte de baixo, porque ele sabe que na parte de cima ele foi invadido pelo Sting, então roubo por roubo, só que o Lux tá chegando por trás. Que maré, roubo, quer briga, o Kakashi tem que sair, ele usou tudo pra poder escapar. O Bolt vem correndo, também sai com o Flash. E o time da Red consome os feitiços do Flamengo. Flash e purificar do Kakashi, Flash do Bount e só o incendiar do Telas. E algo que a gente tava falando sobre como a Red iria jogar esse early game, então acho que foi até um pouco de desplicência da equipe do Flamengo Los Grandes, porque sabia que seu caçador tava roubando os campos do seu adversário lá em cima, a gente tá vendo que o Sting ainda tá na parte superior do mapa, e eles ficaram muito adiantados na lane. Isso, claro, deu uma grande brecha pra que o Lux fosse fazer esse gank, e aí ele retira feitiços muito importantes, pode até voltar lá daqui a pouco. Dá pra até falar que a equipe da Flamengo Los Grandes na parte de baixo não respeitou o potencial que o Lux tinha de estar por lá. É simplesmente assim, porque se foi visto o caçador na parte de cima da Flamengo Los Grandes, provavelmente o Lux ia jogar na parte de baixo mesmo. O Sting vem se posicionando pra parte superior do mapa, a vida do Betão tá bem baixinha. O Flamengo quer essa chegada, tem que chegar a onda de Minus, sai lá. Betão agora vai tentar fazer o que pode pra ficar vivo, vai ser um dos jogadores em cima dele. Vem pro dive, jogado pro alto, não tem muito tempo, o Fushy Blood já saiu e sempre ele, Super Kleber. Boa chegada, boa punição. A gente falou tanto da red e do ataque na parte de baixo, vale a pena ressaltar o trabalho do Flamengo na parte de cima, fazendo exatamente o que eu tinha acabado de falar. Você sabe que o caçador tá do outro lado do mapa, faz a jogada no ponto do mapa, que você sabe que o caçador não vai estar mais do que isso, Gruta. O Leleco tinha acabado de gastar o teleporte no mid, então ele também não podia chegar pra impedir o dive. O time da red desconta fazendo o primeiro dragão do jogo, um dragão cedinho, um dragão do oceano. O próximo dragão é um infernal. Lá vem, hein? Lá vem. Será que a gente tem a Alma Colossus agora? Eu fui dar uma pesquisada ali, porque o Betão, ele sofre o first blood em 25% das vezes em que a red acaba sofrendo esse primeiro abate. E isso, na verdade, mostra muito em como as equipes jogam contra a equipe da red. Eles sempre tendem a tentar anular a parte de cima. Olha a chegada do Tellas, é muito forte não ter feitiço a botlane do Flamengo. O Kakashi já foi eliminado. O Morteus vem no reset. Ele quer mais um, quer um balto, quer jogado pro alto. Vem tomando um míssil, tira e bomba! Morteus num double kill! A punição está sendo devidamente aplicada na botlane. E a equipe da Red está fazendo certo. Já tinha consumido os feitiços. Tá certo o Lux, aparece lá de novo. cobra cada um dos passos que a equipe do Flamengo dá na botlane. E ficou ruim pra botlane, tá? Porque o Morteus ainda frisou a lane do lado dele. Nossa, e já tem ali uma diferença de praticamente 10 minions. Então, a equipe da Red ganha muito com essa eliminação. E eu queria destacar que o Lux está crescendo bastante nesse campeonato, especialmente nesse segundo turno. A gente está vendo que a pop dele foi o segundo MVP, o segundo MVP de pop. Tanto que foi banida, retirada pela equipe do Flamengo nos piques e bans. E ele traz esse chinzal e já vem fazendo uma boa partida. E ó, tudo que a gente está falando sobre o Morteus crescer na parte de baixo, como é importante, que ele veio de abatedora. Ele veio de abatedora, ou seja, não era pra ele estar conseguindo trocar tão bem assim. A abatedora continua sendo destacada. E ele já está muito bem encaminhado para o seu primeiro item. E Colossimos, é importante o time da Red deixar o Morteus forte, porque eles não têm uma fonte de dano constante, uma grande fonte de dano pelo meio do mapa. É o Morteus o dano primário dessa equipe da Red. Então, ele está na frente. Isso é muito importante. A gente tem briga pelo Arauto. O Flamengo dominou o objetivo e já está com ele praticamente feito. Chega o Leleco e o Telas por aqui para tentar alguma coisa. Betão e Lux pelo outro lado. Vamos tentar sanduichar o time do Flamengo, mas não deu tempo, o Arauto. Já é feito, o Flamengo garante o objetivo. Mas, o A... Calma aí. Calma aí que tem uma briga. Super Cleber no cercadeiro da disciplina. Ele conseguiu parar um pouquinho a chegada do Lux. Compra a briga. Vem lutando. E tem que usar o Flash para poder sair e ficar vivo. A equipe do Fla vai vindo agora na volta. O Leleco parou no meio do caminho. Xing. Xing consegue atordoar o Lux e se afastar. Ainda assim, a Red engaja ele. Ele usa o Flash. É travado lá do outro lado, mas também vai saindo vivo. Tem um pin estouro. E tem mais briga lá pelo bote. O bote ficou para trás. A âncora vai tentando salvar. O missão faz um golaço. E o time da Red vem tentando chegar para matar o bote. É mais uma chegada. O time é de duca a caixa. Garante o enraizamento. Eles vão saindo vivos. E a equipe da Red fica no quase de cima abaixo do mapa. Eles quase mataram o Super Cleber. Quase mataram o Xing. Quase mataram o bote. Mas não conseguiram absolutamente nada no final das contas. É, nisso daí eles queimaram um Flash nas mãos do Lux. Gastaram também o incendiar do Betão. E aqui embaixo o Porteus gastou o Curá porque ele queria um pouco mais de velocidade de movimento para tentar alcançar o Bounty. Mas nem isso foi suficiente. A equipe do Flawless Grandes, claro, também gasta três feitiços. Eles têm três Flashes a menos. E Flashes que são muito importantes porque daqui a mais ou menos um minuto a gente tem Dragão Infernal no Red. Esse aí talvez seja o grande ganho da Red. Esse setup, essa cobrança em cima dos feitiços que a gente já viu. Que o Lux e a Red sabem fazer e sabem fazer muito bem. Apesar de não ter matado ninguém, teoricamente eles conseguiram o posicionamento de mapa, né? Ganharam espaço no mapa, espaço para o Betão poder farmar um pouquinho melhor, farmar um pouquinho mais tranquilo. A vida dele não está fácil, ele está bem atrás do Super Cleber. Tem jogada pelo meio do mapa. É o Flamengo que vem no cerco, vem com os Minos, vem com o Aralto e bem na torre. As barricadas são garantidas. O time da Red defende a torre, ganha a barricada do Flamengo. Todo mundo fica mais ou menos feliz. Só que a gente já tinha visto que o ouro do Black está desgarrando. O Black está escalando livre na parte central. É esse matchup tranquilão para o Azir. Com a runa. Com a runa. Então é ouro em cima de ouro. O Black com esse Azir pode e vai ser uma ameaça no ritmo que o jogo está tendo. E algo que eu estava curiosa para saber era a itemização que o Leleco ia escolher. Se vinha para ser uma Serafine mais voltada para o suporte ou para dano, mas é o que tudo indica, ele vem para o AP. E o Betão? Mais uma ele vai ter que segurar, faz o que pode, só que foi atordoado. Vira a torre e o teleporte do Leleco segura a onda do Flamengo, obriga que ele se afasta. É o teleporte que o Leleco não tinha lá na primeira jogada. Agora ele tem, agora ele usa, só que a primeira torre deve cair lá na parte central. Enquanto aqui embaixo o Flamengo defende três jogadores da Red. Defende três jogadores, no meio o Black vai levar a torre. Olha a movimentação de mapa do Flamengo, conseguiram a torre do meio. Lá no topo não vai cair, Colossus, mas eles se defendem no bot. Atacam no meio, a Red dá prioridade para o Dragão, garantem o Dragão. O Hextech é o próximo, pegou essa âncora em cima do Telas. O Lux é castigado, mas o Morteus está lá longe, mandando um míssil para a tinta do time do Flamengo. O Sting quer briga, vai atrás do Lux e garante a eliminação. O time da Red fica para trás porque o Telas também está numa situação terrível. Ele é eliminado, o Flamengo com dois abates. Perderam só o bount e vão se posicionando. O Morteus vai ter que aguentar três jogadores para cima dele. O Black vem, já deslizando por ali nos soldados. Tem onda de Minos. O Morteus está no meio, conta três, ele tenta sair com o flash, se posiciona muito bem. A torre virou para pegar o Black e quase, quase garantiu o abate. Vai saindo o time do Flamengo. O Morteus está vivo. O Morteus fez uma bela jogada para permanecer vivo. E o Black fez uma jogada questionável com o Drift. Aqui em cima tem troca. O Betão chamou no cercadinho, mas o Superclamber ultardo não dá para encarar, não. Esse demônio dando cambalho. Mota aí, Colossus. Aí a gente está vendo aquele embate anterior. A Red não tinha tanto dano assim. A vantagem numérica do Flamengo acabou falando mais alto. É, não tinha o mid lane no Leleco, não estava ali. A gente viu que ele foi recolher a Wave que estava chegando lá no mid, já que o Black conseguiu a pressão, derrubou a Torre Tier 1 e já apareceu no Rio para se aprontar para essa luta. Então a equipe da Red não estava bem posicionada. cede esses abates e o Morteus ainda conseguiu se defender muito bem. Claro, não tem o seu flash disponível para os próximos minutos, mas ainda assim a equipe da Red consegue pelo menos manter o seu other carry vivo. Ponto positivo para ele é que também não tem nenhum grande objetivo no mapa nos próximos minutos, de forma mais próxima. O dragão tinha acabado de ser feito, talvez um arauto aí, mas ainda não está no ponto do arauto. Vai aparecer agora, um minutinho, mas é por isso que a equipe da Red aloca todo mundo lá para cima, para dominar primeiro o Rio. Mas olha, o Flamengo fez umas rotações muito boas, hein, cara? Levaram a Torre do Meio, o Kakashi pegou aí mais uma barricada, eles conseguiram abates. Eu sinto que o Flamengo não só voltou para o jogo, como passou à frente, mesmo com essa movimentação da Red que pode garantir a Torre. Aí são três jogadores de cada lado, os dois times querendo cobrar os toplaners. O Betão já bateu o Cebo nas canelas lá no bote, saiu de boa. Está ali olhando triste. O Super Club ali é triste entre a Torre Tier 1 e Tier 2 olhando a Torre dele cair. E Betão, olha o decreto, atordoamento, e abate, é só aguardar, e está na mão do Black. Já era para o Betão. Exatamente, por isso que o Super Club está ali, triste, só olhando para a lane. Está aí, mas vai ficar vivo, melhor triste e vivo do que ousado morto. Foi um desrespeito que o Betão fez, porque ele não tinha visão, o time dele todo estava na parte de cima do mapa, e não tinha sentinelas suficientes da equipe da Red. Então ele não sabia nada daquela movimentação da equipe do Flamengo, acabou dando as caras ali, foi eliminado, e a equipe do Flamengo, claro, consegue monetizar em cima desse abate. Pelo menos para a Red, a parte de cima do mapa, eles conseguiram o que vieram para conseguir, que foi a T1, foi o Aralto, o Middly já tinha perdido, no fim das contas, é um abate pelo Aralto em favor da Red. Ainda vale se esse Aralto for bem utilizado pela Red. Pois é, quero ver como eles vão utilizar esse Aralto, eles precisam disso, eles ficaram para trás em ouro da equipe do Flamengo. O Flamengo então passa à frente, como a gente tinha comentado, eles conseguiram movimentações muito boas, e os abates que acabaram saindo. Então de olho, a Red precisa utilizar bem esse Aralto para ganhar mapa e ganhar um pouquinho mais de ouro. Finalmente, agora o Leleco fecha seu item mítico, então ele vai ali para a Leandre, então para tentar causar essas feridas dolorosas, já que do outro lado a gente tem um roubo de vida interessante, a gente tem Viego, a gente tem Atrox, então gosto desse item, o Leleco opta por fazer, e a gente está vendo que a lágrima está em vias ali de ser estacada, a equipe da Red ainda tem um bom crescimento pela frente. vai crescendo então o time da Red e o Lux, vai dar de cara, chamou a briga, balte ao alvo principal, o problema é que o Lux foi bem detonado, e o resto da Red está muito longe para ajudar ele. Não tem por perto o Morteus, que é o principal carregador, a equipe da Red precisa de tempo, só que Flalos Grandes não está dando tempo algum para eles nesse ponto, eles estão abusando muito desse mid-game, muito desse poderio. O time do Flamengo também cresce muito, com a Félix, o Azir você já tinha combinado, mas o próprio Atrox fica um monstrinho na mão do Super Cleber, e o Sting também. O Viego, é isso aí, é o pique que também pode escalar, um dos poucos caçadores, na minha opinião, que você vê um crescimento realmente grande, importante para a partida. E é até interessante que o Sting já foi para a Serra Espada que me o tanque, então ele decide fazer um item para cortar a cura, até mesmo considerando que tem um Leleco do outro lado, que cura bastante todo o time, então eu gosto desse primeiro item, ele tem um fulgor ali em suas mãos, esse Ruptor Divino vai demorar um pouco para aparecer, mas aqui o Flamengo Los Grandes se prepara para fazer esse dragão e vai ficar com o seu primeiro do jogo. E o ponto do jogo é tão bom para o Flamengo, que a Red não tenta nem contestar esse dragão, não é aquela super alma, eles já tem aí dois dragões, deixaram de lado, estão tentando ganhar pressão na parte superior do mapa, vão deixar inclusive o Arauto por aqui, Super Cleber está sozinho para defender, só agora o Bounty e o resto do time vem fechando, o time da Red quer essa torre, tem teleporte do Flamengo, Super Cleber segurou e segurou muito, o Bounty agora faz a frente, travou o time da Red, o Flamengo vem chegando, vai engolindo, são três eliminações instantâneas, Black num double kill e o Flamengo se defende. Flalos Grandes vem com Verge rápido e rapidamente o Black decreta que acabou a brincadeira da Red na parte de cima, não foi para o chão no fim das contas a torre, Flalos Grandes vai sendo superior nas decisões e também nas brigas. E esse Azir que teve uma fase de rotas bem tranquila, não foi incomodado praticamente, a gente está vendo aí no ouro, muito obrigado para o Betinho, o Black com 8.200, ele está muito à frente, por exemplo, do Leleco que tem 5.700, uma diferença imensa, vamos ver se vai ser... Quase que foi espetado pela lança de churrasco. Quase que virou churrasco, mas vai saindo tranquilo até ela já passar fome. Mas assim, só para concluir, o Black teve uma fase de rotas muito boa, muito tranquila, se movimentou para pegar o primeiro abate, agora ele consegue mais dois, já fecha o seu segundo item, então tem um pouco mais de penetração mágica, muito dano nas mãos desse Azir, que ele vai conseguindo usar de forma bem eficiente. E para a equipe do Flalos Grandes, a brincadeira é... O Kakashi, com essa pele, está passando por baixo do radar, mas está ficando forte. O Azir do Black já está forte. O Super Kleber conseguiu absorver muita pressão nessas duas, três jogadas que a Red tentou. Todos esses três têm dano para responder na Red. Você olha para a Red, é basicamente o Morteus que dá dano e o Betão que joga Side. Então, meu amigo, a Jinx, que começou muito bem, deu uma estacionada, tá? Ela não está mais tão descontrolada quanto ela poderia estar, não. Estou contigo, e o Flamengo vai aproveitando esse momento, vai levando a torre, vai ganhando espaço, vai se defendendo, vai matando o time da Red. É mais uma torre que está no chão, a Red desconta lá do outro lado. Então fica torre por torre. O problema é que o Flamengo vem avançando, atrás das linhas inimigas. Esse engenho é muito forte, lá de trás encaixou o time do Kakashi. Já saiu o Abate sem o Morteus, não tem dano no time da Red. O problema é que o Balt tem que brilhar, o Betão consegue travar o Sting, toda a Red vem fechando, Balt também morreu, a Red se defendeu, garantiu duas eliminações, e vai muito bem, só perdeu o Morteus, eles tentam ganhar espaço. A equipe da Red se defende, e se defende com a Serafine. É pra isso que o Leleco está aí. É esse o poderio da campeã. Eles vieram secos, com muita sede ao pote, o Sting e o Balt foram aprisionados, o Sting ainda tomou um Minion Block do Balt. E aí, meu amigo, a equipe da Red consegue responder, dá uma encostada no ouro, mas ainda assim, o Alos Grand está com uma vantagem bem interessante. Isso, bem na frente, são mais de 4.500 de ouro, praticamente, à frente da equipe rubro-negra. Eles que estão na frente agora, aos 20 minutos, e ainda tem essa composição que escala bastante, a gente está falando muito desse Azir, como é forte, como está forte nesse momento do jogo, está bem farmado, praticamente 200 de farm em 20 minutos, e já está indo ali para o seu terceiro item. A gente já tem um códex nas mãos dele também e mais um cronômetro. Então, é um Azir que vai estar pronto para a próxima luta, quem sabe aí, para disputar esse próximo dragão do jogo. Não é aquele dragão importante, para a Red talvez, para tentar ficar a ponto de alma. Para o Flamengo não é tão importante assim, talvez a briga até agire em torno mais do Barão, que acabou de nascer, 20 minutinhos. Eu acho que está mais para o outro lado o potencial do Flawless Grandes, viu? Porque com Azir e Aphelios, dependendo do setup... Não vai tirar nenhuma das duas. Não tirou nenhuma das duas sentinelas, tudo bem. Valeu. Beleza. Ele fica na visão que é para mandar mensagem, pô. Para desafiar, né? Vai dar recalho em cima da tua sentinela aí. Tá bom, Black. Beleza. Beleza. Boa, Black. Safe. Não, deixou uma. Ai, ai, ai. Mas de qualquer maneira, o que eu estava falando, o Aphelios, com a seleção das armas correta, mais o Azir, ele é até esse Baron. Perfeito. Com certeza, o time da Red está botando seus esforços na parte do meio do mapa. Eles querem levar essa torre para poder abrir um pouquinho o mapa, dar um pouquinho mais de controle pela selva adversária, para facilitar a colocação de sentinelas e quem sabe até o Barão. O problema é que o Flamengo não vai arredar o Petri, teleporte tudo. E esse jogo está mostrando muito bem o quão importante é essa torre central. Quanto que a Red está travada na parte central, quanto que eles não conseguem entrar no território da Flalos Grandes, enquanto o Flalos Grandes anda livre dentro do território da Red. Olha só o engage, enraizou dois, Super Clever está pela lateral, Dragão nasceu, tem briga. Enraizou dois jogadores, mas foi muito cedo na luta, não teve follow-up. A entrada do balde foi parada pelo ultimate do Lux. O Dragão se iniciou, Betão tentou a jogada, mas acaba ficando travado. Mais uma vez o enraizamento saiu. É pescado o Telas. O time do Flamengo faz o engage. O Telas vai com tudo também, junto com o Lux. Saiu um abate para cada lado, só que o Lux tem que flechar para longe. Decreto para flash, está o Betão. O problema é que tomou um prejuízo. Três jogadores eliminados, e o Red vem para o Dragão. O problema foi que Flalos Grandes bateu de frente. Eles precisam chegar pelos flancos. Se eles vierem de frente, eles tomam o ultimate do Leleco e fica todo mundo dançando, enquanto o Morteus dá dano em todo mundo. Fica de olho no Leleco. O engage foi em cima do Lux, na verdade, em cima do Telas. Leleco, aqui atrás. Tranquilo. Passa o ultimate, pega todo mundo, e aí ninguém dá dano nenhum. E foi esse ultimate que ganhou o tempo que a equipe da Red precisava para virar esse dano, porque o Lux gastou a ultimate muito cedo. Então, a equipe da Red perdeu uma ult muito importante para essa contestação de objetivo, e o Flá, observando isso, pensou, pô, eu vou para cima porque agora eles não têm, o Lux não tem mais ultimate, não tem mais sua invulnerabilidade. Só que eles ficaram muito alinhados e o Leleco, numa excelente ultimate, ganha esse tempo e a Red consegue um abaixo importante, porque colou, diminui bastante essa desvantagem que eles tinham de ouro. Já colou, já colou a brincadeira. Tem mais um problema. O Morteus, agora, com essa fight, chega mais perto do Gumi. E a Jinx de Gumi é um monstro. Sem sombra de dúvida. É o que a gente ia falando. O suporte do time da Red é para deixar o Morteus batendo. A gente viu nessa luta. Ninguém do Flamengo ameaçou o carregador da Red. Por isso, a Red venceu esse combate, venceu essa luta. Entrada mais uma vez do balde, mas toda a Red está unida para castigar o balde. Explode o míssil. Ainda assim, faltou um pouquinho de dano para levar o suporte do Flá a Los Grandes, que vai se afastando enquanto a Red se recupera. Os dois times batem de frente usam uma penca de feitiço. Cada um sai para o seu lado e está tudo bem. E está tudo certo. O bom aqui para a equipe da Red é que nesse momento eles têm os dois teleportes. O Super Cleber precisou gastar o dele nesse exato momento, pensando que, claro, poderia estourar uma luta. O do Black vai voltar, mas a equipe da Red nesse momento vai ter uma vantagem de teleporte importante. Então, eles podem utilizar essa vantagem de feitiço para controlar as rotas laterais e aí sim, quem sabe, tentar iniciar esse varão. Movimentação da Red na parte superior do mapa. Eles querem aquela torre. Eles tentaram muito essa torre anteriormente. Vão continuar tentando agora. Você está acompanhando a movimentação do Black, que pelo Flamengo vai avançar pelo meio. Então, a Red avança pelo topo, o Flamengo avança pelo meio. Vamos ver quem chega primeiro. O problema foi justamente o Black na última fight. Ele tomou o ultimate do Leleco e ele não pode ser alvejado. Porém, agora na parte central, o Sting e o Black vão conseguir pressão o suficiente para derrubar essa torre. Não nessa, talvez na próxima. Está bem detonada a torre, mas por enquanto o time da Red consegue defender e eliminar a onda de Minos. Eles vão se reposicionando. A torre lá do topo que a gente vinha comentando caiu. Então, a Red diminui mais um pouquinho a diferença de ouro. Essa diferença que já foi muito grande agora está baixinha. A Red vem, mais uma vez, para tentar levar essa torre do meio. Tem onda de Minos que vai sendo eliminada e o Flamengo se segura. A equipe da Red consegue levar todas as torres, mas a T1 do mid, essa não cai. Torre heróica, amigo. Vai segurando o time do Flamengo na frente em relação ao posicionamento do mapa. Porque o Black está estacionado nessa torre. Ele está estacionado nessa T1. Quase. Meu Deus. Quase. Está só no quase das voltas. Admiro a coragem. Admiro a coragem. É porque juiz não tem, é isso? Bem aí, atrás do covilho barão. Tudo bem, se ele parasse aí, aí sim também seria um problema se ele for sentar e tirar a sentinela. Mas, fica aí o... fica o adindo, né? Não, mas tudo bem. O Telas estava nos segundos finais ali. Se o Sting vem para cima, eu acho que, ainda assim, o Telas saía numa boa. De qualquer maneira, o Kibidofla começa a jogar pela parte de cima, começa a expandir a visão, começa a controlar o território ao redor do barão. Cada vez mais o barão vai sendo importante na partida. 26 minutos de jogo já, nenhum dos times teve a possibilidade e nem tem a vantagem suficiente para forçar realmente um barão. Então, vai depender do jogo que é feito nas rotas laterais. E na rota lateral, a gente está vendo o Betão empurrando a onda de Minas, ele vai chegar na T2, mas vai ser respondido pelo Super Kleber. Está aqui já. Mais um teleporte lá para a parte central, o Black já se aproxima da sua torre, porque ali ele fica o pé, faz o churima inteiro ao redor da T1 ali. Chama os soldados, vai depender como uma fortaleza. E se a torre cair, ele bota outra. Exatamente. E olha só como o Flalos Grande joga. Essa jogada foi cantada há muito tempo. Opa, não tem visão a Red, essas sentinelas estão canceladas. Não tem visão, a Red pode até suspeitar, o Telas deixa uma detectora, que aí sim dá a possibilidade para que eles possam ver o objetivo sendo feito e o Flamengo desiste. Eles tentaram aumentar o teleporte do Betão, só que a equipe da Red não caiu nessa e eles continuam mantendo aí essa vantagem, mas na verdade o teleporte do Super Cleber está para voltar. Então a equipe do Flamengo, os grandes, ganham um tempo importante. E o Flamengo ganha espaço no território em redor do Dragão agora. Olha, a alma pode ser da Red se eles fizerem. Passa a mordidinha, não deixa o time do Flamengo avançar e a Red ganha então o Rio para se posicionar. A equipe da Red vai se posicionando, o Flamengo vem por cima, o Black faz a entrada do Telas, mas é decretado para longe. o time da Red já vai garantir a primeira eliminação, o Betão faz a entrada, garante dois abates, perde um jogador só, então tem vantagem no Erika Red para poder fazer esse Dragão que é a alma para eles. O Lux na linha de frente garante o Flamengo longe. Olha a entrada, chega com tudo o Betão em cima do Chico e do Kakashi. O primeiro abate já saiu, o segundo vem na sequência e a Red vai garantir duas eliminações. início para o time da Red. Acabou o Flamengo Los Grandes que fight fez a Red o engage do Telas certeiro, certeiro, o zoning gigante que ele cria e o Black a gente está cantando essa bola que ele é o cara, ele tem os recursos, ele tem tudo para o Flamengo Los Grandes, ele tem que participar das fights, se ele não participa direito é isso que acontece. Uma luta muito bem coordenada por parte da Red e descoordenada por parte do Flamengo Los Grandes. O Black usa o seu decreto apenas no Telas só para afastar a Leona dali e ele sequer é eliminado de pronto. E mais uma vez, o ultimate do Leleco fazendo muita diferença, ele trava toda essa backline da equipe do Flamengo Los Grandes, eles não conseguem avançar e as chegadas do Betão cada vez mais fortes, ele conseguindo utilizar pelos ultimate e o Black não consegue bater, está isolado ali no cantinho. Então, mais uma vez, muito bem jogada pela equipe da Red, que nesse momento pode passar à frente do Ouro, na verdade, já passa à frente do Ouro, vamos ver se eles conseguem abrir a base da equipe rubro-negro. Vira, vira por enquanto do time da Red que garante a alma e garante o buff do Barão. O Betão perdeu o Anjo Guardião, mas ele vai ter a tranquilidade para poder avançar na parte inferior do mapa, ele tem teleporte ainda para poder usar e se juntar ao time se for necessário. E a equipe da Red na verdade vem fechando junto com ele, eles separam, deixam dois jogadores na selva enquanto dois empurram aquela parte central. Fla Los Grandes se seta, se aproxima para defender as suas estruturas. É para a parte central que o Fla Los Grandes vai. Não é uma defesa fácil, o time da Red já garante até dois do meio no chão. Falta onda de Minos aqui na parte inferior do mapa, mas a Red vai fazer a rotação para trazer todos os jogadores e atacar essa torre. Fica só o Leleco lá pelo meio para poder ajudar. Chegou a onda de Minos, Borteus, Betão, Telas e Lux vão para essa derrubada, só que o Flamengo se defende, o Stink se posiciona, vai tentando chegar nos adversários. O Lux está escondido, agora sim, ele consegue um bom dano e o Lux é obrigado a recuar. O time da Red não quer arriscar e Tô vai se reposicionando. A Red não estava se posicionando da forma correta. Quem tem que estar junto com o time é o Leleco, quem tem que estar explitado é o Betão. Se a equipe da Red toma o engage com o Leleco separado, a fight acaba. As duas últimas, três últimas fights que a Red saiu na frente foi por causa do ultimate do Leleco. Então eles vêm agora, do jeito que você queria, os quatro jogadores chegando enquanto o Betão está fazendo o split. O problema é que a onda de Minos vai sendo detonada e a Red não consegue machucar, danificar de verdade essa T2. Fica só a catapa lá atrás, mandando um tiro após o outro. Essa sim, vai dando um castigo. Betão pelo flanco, o Stink tem que tomar cuidado, o Bout também abandona e a torre, ela vai sim para o chão, a Red derruba a T2. T2 vai para o chão, a equipe da Red vai jogando com paciência, porém o Barão vai sendo gasto sem que a base da Flalos Grandes seja de fato alvejada. Não caiu nada, na verdade nem foram danificadas as T3. De qualquer maneira é um bom power play para o time da Red. 3.500 de ouro, eles estavam atrás e a partir de agora eles estão conseguindo lutar muito bem. Eu concordo que o ideal era levar um inibidor, mas para a Red e para o jogo que eles estavam, está valendo. Eles conseguem limpar uma linha T2, a linha T2 da equipe do Flalos Grandes e adiantam bastante o mapa. Olha o tanto de visão que a gente tem na parte inferior. São muitas sentinelas de controle, muitas sentinelas colocadas na selva do Flamengo Los Grandes. Então toda essa parte aí é domínio da equipe da Red. Isso é muito importante porque daqui a dois minutos mais ou menos, a gente tem dragão ancião e aí pode ser uma luta que vai decidir essa partida. Aí é um 50-50, né? Por isso que eu estava falando sobre a Red não ter conseguido convergir tanto para dentro do território da Flalos Grandes porque aí o que a gente está vendo é o seguinte, é a equipe que pisa primeiro que briga melhor. A equipe do Flamengo vem para o engage com o Kakashi. Kakashi usou ultimate e o Bounty consegue ancorar o Telas e tem o teleporte chegando aqui. É a do Betão. O problema é que o Bounty já foi eliminado e o time do Flamengo é obrigado a recuar. Eles estão agora com um a menos para poder fazer a luta. A torre do Azinho não vai durar muito tempo, não. Olha, Gruta, a alma Hextech está ronfando porque voou choque em todo o mundo do Flamengo e o Flamengo todo mundo ficou lento. A equipe da Red com isso não foi ameaçada. E ainda tem Rila e nós vamos do Leleco ao engage. Mas tem uma chegada. Agora sim, o Black acertou um belo ultimate garantiu um abate em cima do Leleco. Morteus tenta se afastar, o Flamengo vai tentando chegar nele, mas não consegue alcançá-lo. Um minuto para o Dragão Ancião e vai ser apertada essa briga. Vai, vai ser porque faltam 40 segundos para o Leleco voltar. Ele tem, porém, o teleporte que você está apontando. pelo menos isso. Respira, respira, que daqui a segundos o jogo vai pegar mais fogo ainda. O time da Red quer porque quer esse Dragão Ancião. Eles têm a vantagem do jogo agora, mas o Flamengo vem se defendendo e vem se defendendo muito bem. Eles não perderam inibidores, seguraram a base e tem composição para brigar. É, a equipe da Red pisa primeiro. Era o que eu estava falando antes da briga anterior. Pisar primeiro e dominar o território é importante por causa da Serafine, por causa de como a equipe da Red joga, mas também é importante para Flamengo e Los Grandes justamente por causa do azir. Eles vão se reposicionando. Flamengo e Los Grandes tinham vantagem numérica, então eles puderam se arriscar um pouquinho mais. Só tem esses três aí da Red. O Betão vem chegando agora e o Leleco nasceu. Ele vai se aproximar. Já veio com o teleporte. Tenta chegar junto com o time. Vamos ficar ligados. Nasceu o Dragão Ancião e a galera da Red tenta se posicionar. X fez aquele faroeste. A equipe da Red esperando o engage do Flamengo e o Flamengo esperando o engage da Red. Passa o zap. Não conecta em ninguém. O Black também só pela lateral pegar o Betão. Dois jogadores e um de cara com o Betão. A vida dele é muito detonada e a Red vai tentando chegar para poder ajudar. O Super Clever é obrigado a escorregar para longe. O time da Red não conseguiu o engage e o Flamengo vai se reposicionando. É a dança da morte pelo Dragão Ancião. Mas eles compraram muita vida do Super Clever. Com isso, o Super Clever tem que resetar e tem que voltar com o teleporte. É exatamente o que ele faz. Ele vai chegar mas vai chegar atrás na backline do próprio time do Flamengo. O Telas foi castigado então o engage da Leona fica um pouco mais difícil. O Balt faz a linha de frente. Entrada do Betão em cima do Super Clever. O Balt já era. O time da Red consegue uma primeira eliminação muito importante. Tem vantagem numérica. Ultimate do Kakashi castiga a Red mas não o suficiente. Eles fazem a entrada do Kakashi meio que já era. O Sting também tem uma situação terrível. O Flamengo vai sumindo. Super Clever tenta ser um herói. o problema é que a Red tá inteira e contra um jogador pra eles fica fácil. Mais um abate. Esse pro time da Red. E um a um os jogadores da Flalos Grandes caíram e agora a Guruntar falta muito tempo pra eles voltarem pra Samurai's Rift. A matilha uiva porque eles vão pra T3 vão pra base e vão pro jogo. Vão derrubar essa torre tranquila. Inibidor já era. Tem onda de Minas pra poder tancar as torres da base. Só tem um balde vivo por aqui e ele não tem o que fazer. Lá vem a Red. Uma sequência de vitórias absurda aqui no CBLO Academy pra fazer mais uma delas. Pra detonar tudo e todos e dar o GG. Vitória da Red. A matilha se mantém invicta nesse segundo turno. São seis vitórias em sequência e que partidaça contra a equipe do Flamengo Los Gredis. Esse foi um jogo muito intenso das duas equipes. Flamengo na frente. Ora, era a equipe da Red. Vamos acompanhar nos melhores momentos justamente alguns desses lances que trouxeram a vitória pra equipe da Red. Kennets. A gente tá vendo o Flamengo começou muito bem Colossimos. Começou com algumas com algumas eliminações. Fizeram boas movimentações pelo mapa e abriu uma vantagem também bem interessante. Chegou ao momento de seis mil de ouro praticamente à frente. Eu sinto que pro Flamengo faltou paciência. Paciência nas brigas em si. E começou a falta de paciência nessa jogada aí. Foi nessa jogada que começou a falta de paciência e eu me arrisco a dizer que foi essa jogada em que a Red viu e falou beleza. Dá pra gente lutar. Tem game. Essa jogada aliada a essa jogada do dragão aqui do nosso quarto dragão ela também diz muito de como a equipe da Red venceu. Eles se posicionando bem, bem sincronizados também com boas ultimates especialmente do Lelego que brilhou muito com essa Serafine no mid. Então fechou, tinha Leandre nas suas mãos, tinha o putrificador Kintec também pra cortar um pouco de cura da composição do Flamingo Los Grandes e também fechou um Relay. Então era bastante slow, muita lentidão no time adversário e bastante dano que entrava com parte da Red também. E muito controle. Eu gostei também o Lagulas de todos os engages que a Red fez. Eles intercalavam ora ia o Telas pra frente, ora ia o Lux, ora ia o Betão. Independente de qual dos três que ia, eu volto no ponto da paciência. O Black dava instantaneamente os soldados pra ganhar espaço. E aí quando vinha o outro ele não tinha mais os soldados pra jogar. Eu não tô nem falando necessariamente que o Black fez errado não. Porque se ele não usa os soldados aí ele toma todos na sequência. Exatamente, porque ele era a grande condição de vitória da equipe do Flamingo Los Grandes. Ele se fortificou, ele que tava conseguindo virar bastante dano. Então ele era o cara que precisava ficar vivo pra retornar todo o dano. Só que a leitura da equipe da Red foi muito inteligente e o melhor de tudo é que eles conseguiram brigar muito bem e por mais que a Seraphine não seja a campinha que tenha lá todo esse dano comparado com o Azir, a utilidade dela na teamfight acabou falando mais alto. A gente falou isso no draft, assim que acabou o draft a gente falou a composição da Red absorve muito bem as entradas do oponente. Se for o Flalos Grandes puxando o gatilho e vindo pra cima a Red ganha muito espaço. E o problema foi que o Flalos Grandes pra mim não explorou o suficiente os flancos a entrada pela lateral. Eles queriam meio que vir reto de frente e aí você não vai reto contra uma Seraphine contra um Chinzal. Seraphine, Leona, Chinzal, então tinha o Betão chegando também que eu acho que fez boas chegadas. então a equipe da Red tava bem redondinha e tinha bastante sustento até mesmo pra lutar nesses dois tempos que foi algo que eles acabaram fazendo. E a equipe do Flamengo aos Grandes ficou um pouco sem paciência, termina essa semana 0-2 e a equipe da Red cresce e aí alcança essa segunda posição. Mas Colossimus, o destaque eu acho que não tem muito mistério dessa vez. Quem cantou e dançou e bailou em Summer's Rift foi o menino Leleco. Mandou muito bem, não tava fazendo uma lane phase tão boa, não tava tão bem no jogo, mas eu volto naquela jogada que eu falei que foi ali que mudou o jogo. Dali pra frente ele acertou todos os ultimates pegando três, quatro jogadores e isso deu o espaço pra que o Morteus causasse aqueles quase 30k de dano que ele deu. Exatamente, mais de 27k de dano e o Leleco fez uma excelente partida aqui, eu gostei muito. A questão do lane phase ele não tinha muito o que fazer contra o Azir, não tinha tanto range pra poder brigar, pra poder ter pressão e justamente onde ele precisava brilhar, brilhou, então parabéns aí da equipe da Red que engata aí mais essa sequência de vitórias, então seis vitórias e entra no top 2 naquela marca que a gente tava falando com a Lossimus sobre ir direto pra semifinal, então já que a gente tá falando de tabela, vamos dar uma olhadinha em como é que tá a nossa classificação. Olha, embolada, o resumo... Sem novidade. Mais um dia de Academy terminado com a letra A, né? Mais um dia comum, a PEN, TORM, líder com seus 12 pontos, com as suas 12 vitórias, tranquila, Red Calunga e Flalos Grandes tem nove vitórias e daí pra baixo vem o bolo porque é todo mundo com sete, seis vitórias. É, exatamente, Liberty e NTZ e a equipe da Loud com sete vitórias, a gente tem uma sequência de Minors e Fúria com seis e lá no finalzinho a gente tem Kabum e a equipe da Rinska com apenas duas vitórias. Então, assim, a gente ainda tem um panorama bem enrolado, acho que quem tá mais tranquilo nesse momento é a equipe da PEN que abre três jogos de diferença e lembrando, a gente tá na rodada 14 de 18, então a gente tem apenas duas semanas pela frente, são quatro rodadas. E essa semana também, infelizmente, pros Cowboys, crava a desclassificação matemática da Rinska. Com a troca dos jogadores no meio do campeonato, eu senti que eles melhoraram, gostei da entrada dos moleques novos, mas não deu adaptação, a equipe da Rinska fica pelo caminho, mas ainda tem jogo pela frente. É, ainda tem muito CBL ao acado e faltam aí essas duas semanas de reta final, os times precisam se preparar e semana que vem, claro, a gente já começa a fazer mais contas ainda pra saber quem é que entra nesse top 6, quem é que sai, quem é que vai direto pras semifinais. Eu quero agradecer você, Colossumus, que tá aqui comigo, o Gruntar, que fez esse jogo, o primeiro trio, o Professor Fogueta e o Stoker, e claro, agradecer especialmente pra você que acompanhou o CBLO Academy até aqui. Então, a gente se despede e volta na semana que vem. Tchau, tchau.